Deus é tudo que você está passando São tantas injustiças que você não está mais aguentando A sua fé não é a mesma e você pensa em desistir Mas saiba que Deus sabe o que faz e tem o tempo certo de agir E todo esse sofrimento em breve vai ter fim Levante a cabeça, você tem que prosseguir Eu estou vendo tudo As injustiças, as calúnias, as perseguições Que tens passado E te digo, filho meu, eu faço o que for necessário Pra fazer justiça por você e te dar vitória Eu jamais vou permitir Que toquem na menina dos meus olhos Porque dói em mim Eu sou o Deus que cuida de você até o fim E ai daquele que tocar, porque estará tocando em mim E aí 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 Mas saiba que Deus sabe o que faz e tem o tempo certo de agir E todo esse sofrimento em breve vai ter fim Levante a cabeça, você tem que prosseguir Eu estou vendo tudo As injustiças, as calúnias, as perseguições que tens passado E ter de um fio meu eu faço o que for necessário Pra fazer justiça por você e te dar vitória Eu jamais vou permitir que toque na menina dos meus olhos Porque dói em mim Eu sou o Deus que cuida de você até o fim E ai daquele que toca, porque estará tocando em mim Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas Salmos 105, 15 E ai daquele que toca, porque estará tocando em mim E ai daquele que toca, porque estará tocando em mim E ai daquele que toca, porque estará tocando em mim